Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki e hoje a gente vai de série nova no Projeto El Kennedy. Vamos começar a falar sobre a série Dream Makers. Deixa eu colocar aqui o box que eu tô lendo por esse box de e-books. Tem os três livros, então, da série, a capinha desse box aqui. Mas hoje a gente vai falar do primeiro livro exclusivamente, que é o All Fire Duck. Então eu vou deixar a capinha do All Fire Duck aqui pra vocês saberem. Essa série, ela é feita em conjunto, então. Mais uma dobradinha aí da El Kennedy. Só que dessa vez é com a Vivian Arendt. Eu nunca li nada solo da Vivian Arendt, então eu não sei, assim, não conheço o estilo dela, né? Eu só pude tentar avaliar ali o que que foi. Fiquei tentando ver o que que seria da El ali, né? Quais foram os pitacos da El na série, nesse primeiro livro, pelo menos. Mas se alguém conhecer, né, algum livro da Vivian, já tiver lido alguma coisa, deixa aí nos comentários falando, né? Quem sabe eu não me anime a ler alguma coisa da Vivian também. Então nesse primeiro livro, a gente vai ter a explicação do que que é, né, a Dream Makers. E que, na verdade, é uma companhia montada por três amigos. Eles são ex-militares, então eles estão meio que aposentados dessa vida de militares. E aí, por algumas determinadas circunstâncias que a gente fica sabendo no começo da história, eles decidem montar esse negócio. E o que exatamente essa companhia faz, né? Eles montam encontros, né, românticos. Então, de acordo com o parceiro, né, o parceiro ou a parceira que quer fazer uma surpresa, eles contratam a empresa, eles montam, assim, tudo de acordo com a preferência da pessoa que vai ser surpreendida. É meio que um serviço de cupido, sabe? Só que é um negócio, assim, plus-plus, sabe? Tem particularidades ali, eles investigam bastante, né? A pessoa que contrata dá muitos detalhes pra eles fazerem meio que o encontro perfeito, né? O encontro dos sonhos. E, assim, geralmente o povo contrata eles pra, sei lá, se desculpar quando acontece alguma coisa que eles precisam consertar ali a relação, vai lá os Dream Makers, então, fazerem acontecer, né? E aí, nesse primeiro livro, a gente vai ter um cara muito sem noção, chamado Phil ou alguma coisa, não lembro mais o sobrenome dele, e esse Phil vai tentar contratar o serviço desses três. Ele vai chegar um dia no escritório deles falando que ele quer fazer um pedido de casamento, né, magnusitado, perfeito, enfim, tudo mais. Só que ele não conhece nada da namorada dele, sabe? Ele não sabe nem qual que é a cor preferida dela, não sabe nada, não conhece gosto nenhum. E o que vai acontecer? Dois ali dos nossos queridos, né, que vai ser o Jim e o Parker, eles vão fazer meio que uma investigação de campo pra tentar conseguir informações sobre essa namorada dele. A gente vai descobrir que o nome dela é Lynn, e aí o Parker vai participar ali de uma aula de yoga dela, eles vão meio que seguir ela no supermercado, enfim, pra tentar obter essas informações e fazer esse encontro perfeito, né, esse pedido de casamento perfeito. O que eles não contam, né, e principalmente o Parker, que vai ser ali o mocinho, né, dos três da vez desse primeiro livro, é que ele vai meio que bater o olho na Lynn e ficar, tipo, muito apaixonadinho por ela, sabe? Nossa, ele fica muito, assim, de queixo caído, ele, nossa, sente uma atração muito forte, e ele já fica meio inclinado a, tipo, negar, sabe, o serviço, ele não quer fazer isso. Mesmo porque ele começa a questionar, ele pensa, gente, mas como assim esse cara não merece ela? Porque ele nem sabe nada, meu, ela é fantástica, olha isso, olha o jeito dela, né? Então o Parker vai ficar ali todo inconformado. E a gente vai, né, ao mesmo tempo ali que a gente tá acompanhando os dois da Dream Makers, nessa investigação, vai começar a acompanhar a vida da Lynn, então, que é a namorada, né? Ela tem uma super amiga ali, a Sus, que a gente também vai descobrir coisas a respeito dela durante a história. Mas a gente vai ficar sabendo, então, que a Lynn, ela não curte tanto, assim, o fio, sabe? Ela meio que tá levando ali o relacionamento no banho-maria, ela quer terminar, mas não tem coragem, é aquele tipo boazinha demais, sabe? Ela fica com dó e aí acaba não terminando. Enfim, a gente vai descobrir que ela não curte muito ele, já queria terminar. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa aí que eu não vou contar pra vocês, que vai meio que fazer ela largar do fio. E aí os nossos amigos ali, Parker e Jim, vão descobrir isso. E então a história vai começar, né, minha gente? Porque aí nada tá ali pra impedir os dois? Será? Não sei. Vamos fazer aqui uma parte com spoilers depois só pra comentar o que aconteceu. Mas é isso aí, então. A gente vai ter ali o Phil tentando reconquistar ela na história. A gente vai ter o Parker meio que com o caminho livre pra tentar conquistar ela. E aí quem? Quem, minha gente, que vai conseguir conquistar o coração da Lynn? É isso que a gente vai descobrir ao longo da história. Antes de fazer a parte com spoilers, eu queria fazer algumas observações, então, a respeito da história desse livro, né? Eu gostei bastante do estilo ali da narrativa, porém eu achei que, sei lá, teve cenas, assim, sei lá, muitas cenas hot em excesso, sabe? Não sei se isso foi mais por causa da Vivian do que da Elle. Enfim, os outros livros, quando é a Elle solo, eu não sinto isso, sabe? De ter muito umas cenas over, assim, sabe? Que eu fico, ai, gente, pra quê, sabe? Não sinto isso. Então, talvez seja aí a influência da dupla, né, na história. E, fora isso, eu também achei legal que, ao mesmo tempo que tá acontecendo a história, a gente fica alternando entre o ponto de vista, principalmente, da narrativa do Parker e da Lynn, que são os dois personagens principais desse primeiro livro, a gente também tem algumas, né, alguns capítulos de narrativas curtas dos outros personagens, que são o Jack, que é o terceiro dos amigos donos da Dream Makers, a gente também tem um pouco da irmã do Parker, que, na história, ela tá voltando, ela estudava num outro estado e tá voltando ali pro estado que eles moram, porque ela terminou a faculdade. E a gente também tem um pouco o Dean narrando e a Sus, que é a amiga da Lynn. Creio eu, né, minhas aqui desconfianças, que eu não li sinopse dos próximos livros, então eu tô lendo meio que, né, deixando acontecer. Imagino eu que agora, os próximos livros, a gente vai ter esses outros personagens que foram inseridos nessas pequenas narrativas tomando protagonismo, né, então eu imagino que o Jack vá ter alguma coisa ali com a irmã do Parker, pelas narrativas que a gente tem no livro, quem lê vai entender o que eu tô falando, e desconfio que seja isso. E talvez também o Dean com a Sus, não sei direito, sabe, me pareceu isso. Eu acredito que eles vão ter alguma importância ali um pro outro, e isso vai ser desenvolvido nos dois próximos livros. Mas voltarei aqui contar pra vocês no próximo mês, então fiquem tranquilos, a gente vai desenvolver isso. Então, muito bem, agora é isso, então. Quem não quiser ouvir a parte com spoilers, pare aqui, por favor. A gente se vê aí no próximo mês, com o próximo livro da Elle Kennedy, ou então na próxima semana, no próximo vídeo com outro livro amorzinho, né. E não se esqueçam de deixar o like, de vocês se inscreverem, quem for sair agora, tá bom, pra ajudar o canal. Um beijão, então, até pra vocês. Quem ficou é por sua conta e risco. Vai descobrir o que vai acontecer no final desse livro. Quem que vocês acham que vai ficar com a Lynn? O Phil Chatão ou o Parker da Dream Makers? Acho que é meio que óbvio, né, gente, que vai ser o Parker. Porque a Lynn também, quando bater o olho nele ali, nesse primeiro encontro que eles têm nessa aula de yoga, que ela vê ele, enfim, depois ela vai vendo ele de novo, ela vai curtir ele pra caramba, e também vai meio que sentir a mesma coisa, sabe? Nossa, como assim esse cara, né, sentir aquela atração, e vai querer descobrir, né, saber mais sobre ele, conhecer ele. E quando ela termina com o Phil, porque ele vai, né, mancada total, ela vai descobrir que ele tinha mais de um caso, eu diria, ali no lugar que eles trabalham. Eles trabalham numa revista, barra jornal, algo assim, sabe? Que eles são jornalistas. E aí ela vai descobrir que algumas moças ali ficaram com ele, enquanto os dois estavam namorando. É um rolo todo ali, gente. Não vou ficar entrando em detalhes. Mas ela vai ficar putaça de vez e vai terminar com ele. E vai ser então que o Parker vai investir ali na relação deles. Ele vai chegar nela. Enfim, eles vão começar a ficar mesmo, né? Vão ter os dates deles, como eles falam nos Estados Unidos, né? Então eles vão ter os dates deles, vão se aproximando cada vez mais ali, e vai gostando. Ela vai vendo que ele é bem diferente de todas as pessoas que ela já ficou. E, enfim, a gente vai vendo ali ao longo do livro, toda a relação deles se desenvolvendo. Eu achei muito fofinho, né? O jeito que eles vão ali se apaixonando e tal. E, como eu disse, né? A única coisa que eu não curti muito é que eu achei que teve muitas cenas hot em excesso, sabe? Não precisava de tudo aquilo. Só a parte romântica já estava legal. E é isso, então. Aí no fim do livro, o que vai acontecer? O Phil vai dar uma surtada. Vai tentar sequestrar a Lynn, porque ele quer que ela finja de todo jeito que ela é noiva dele, né? A gente vai entender porque ele queria pedir ela em casamento. Ele queria uma promoção e aí queria que ela ajudasse. Isso é um rolo todo ali a respeito de carreira. E ele vai meio que chantagear, fazer ela ir até o lugar. Só que ela vai tentar fugir, obviamente, dele, né? Então, quando a Suzy e o Parker descobrem que ele meio que raptou ela do serviço, eles vão atrás, só que, assim, eles nem têm que salvar a Lynn, porque a Lynn mesmo consegue se salvar, sabe? Ela já estava fugindo, dando no pé dele. E isso eu achei fantástico, sabe? Tipo assim, eu me baço, girl power, foi maravilhoso, gente. E aí, obviamente que os pombinhos vão ficar juntos, né? Eles vão decidir morar juntos. A gente vai ter aquela resolução ali deles decidindo isso no final. e uma introdução que você fica meio desconfiada já que o Jack, ele meio que curte a irmã do Parker. E aí, como eu disse, né, no começo do vídeo, a irmã do Parker, ela está voltando da faculdade. Então, acredito eu que talvez o próximo livro ou o terceiro vá ser dos dois. Não sei ainda porque eu não li a sinopse dos próximos livros. Mas a gente traz isso aqui no próximo vídeo, então, da série. Beleza? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like de vocês. A gente se vê, então, no próximo livro da série. Se vocês voltarem aqui, a gente se vê no próximo vídeo com mais um livro amorzinho, com mais uma história amorzinho. Um beijão. Até!